Oi, incríveis! Vamos falar sobre as energias que estão vindo à tona ultimamente, vai ser tipo para esse mês o que está vindo à tona nesse momento, vamos falar das energias vindo com o eclipse, com o portal, nesse fim de semana. Vou começar com uma visão que eu tive que acho que ilustra bastante a energia que está vindo à tona, porque energia de portal é sempre parecida, só que é diferente, porque a energia principal de portal é de você ter esse influxo de energia mais forte e ajudando essa limpeza de você tirar o que não serve mais e focar com o que você está preferindo alinhar com, o que você está preferindo trazer. Esse é um fim de semana, um portal bem poderoso, não é só pelo portal, e o portal é quando fica mais intenso, é quando você tem esse influxo de energia maior. A primeira visão foi de... é difícil de explicar, mas é como se fosse, vamos imaginar, um livro aberto, como se eu fosse o livro de energia. E as páginas... E aquilo estava me dizendo que eu estava deixando para trás programação antiga, jeitos de pensar antigos, o que você acha sobre a sua personalidade, que tem a ver com a sua personalidade, não faz mais sentido. É tipo todo o seu ser, como se fosse isso, como se você estivesse desfazendo de tudo o que você acha que você é, para começar a abrir espaço para o que você realmente é. A mensagem era essa, fazendo essa limpeza nesse nível, no nível de celular. Isso abrindo espaço para você poder criar quem você é, quem você está escolhendo ser, quem você realmente é, de você se alinhar com isso, né? Eu acho que eu já falei isso. Essa limpeza também está acontecendo de vários aspectos. Está acontecendo também, o que veio à tona para mim, vou compartilhar com você, talvez você já tenha sentido isso, é de mudar a alimentação também. De um jeito ou de outro, você vai abrir espaço para o que está te servindo nesse momento. Às vezes parece que não está te servindo, mas está sempre te servindo. Então percebe isso, a energia vai estar forte, mas é para te servir, para aquilo estar te servindo. Se coloca nessa posição alinhada de observadora, observa essas energias. O que eu faço questão para mim, porque eu sinto que quando a energia está bem forte, você fica mais sensível, pelo menos eu sinto isso. Então para mim eu evito, eu faço questão de estar mais sozinha nesses tempos. escrevendo, o lance de você pode usar essa parte de você estar se desfazendo de tudo que eu falei e estar alinhando com o que você prefere, isso você pode fazer escrevendo. Você escreve, faz aquela com intenção mesmo, de intenção de... Como se você estivesse deixando ir embora, de você se tivesse... Você fala aquelas afirmações de eu já não estou mais disponível para isso, eu já não estou mais na mesma frequência disso e vai se desfazendo, vai se desfazendo. E aí depois você se alinha com o que você está preferindo trazer, que tipo de energia que você está preferindo trazer para você e se alinha com aquilo. Pode ser simplesmente, não precisa se descrever, se descrever é o que faz mais sentido para mim, mas pode ser, nem sempre que eu vou me alinhar com isso nesse dia, nesses dias de... com a energia de portal, o que vem, o que é importante é você sentir para você o que vai fazer sentido para você. Então de você estar percebendo, se está assistindo esse vídeo, você vai perceber na hora, né? Ah, eu sei o que está rolando aqui e eu sei o que vai me servir nesse momento. Pode ser botar uma música e dançar para você se colocar nessa energia de alto astral, essa energia de alegria. Pode ser fazer um mural de visualização, pode ser desenhar. Muito importante esse lance de ir para a natureza, porque você vai descarregar energia e você vai receber energia ao mesmo tempo. Por isso que esse lance de ficar descalço, com o pé na terra, ajuda bastante nessas horas de influxo forte de energia. Água, se tiver um jeito de você ir para a água, também ajuda nessas horas. Beber mais água também. Ir para a água, eu digo, pode ser até tomar mais banhos, pode ser cachoeira, pode ser mar. Você vai sentir o que vai fazer sentido para você. A natureza, de qualquer jeito, vai ajudar nesse momento, porque tem esse alinhamento, é fácil de achar esse alinhamento quando você está na natureza. Outra visão que eu tive foi de expansão. Eu tive uma experiência de expansão e eu percebi que é essa energia que está aí presente para a gente. de se colocar nessa energia de expansão. Esses exercícios que eu compartilhei ajudam com isso também, de estar na natureza também, de alinhar com essa energia de expansão. E a partir daí você vai saber fazer essa limpeza. A visão que eu tive é que eu era o universo e eu me mexia e eu sentia os planetas no meio da noite. De repente eu percebi que eu estava nessa energia. Então eu entendi que tem essa energia de expansão disponível para a gente. Então percebe isso, aceita isso. A mensagem sobre confiar no seu corpo. Então perceber o que é importante para o seu corpo com carinho. De você ter esse carinho por você e pelo seu corpo. De você se tratar bem nesses dias. Perceber o que é que vai ser importante para você. Às vezes é simplesmente de tirar um tempo e fazer nada. Às vezes é de assistir um filme. De tirar esse tempo, de ficar tranquila. É de você achar um jeito de se colocar nessa energia de tranquilidade, de paz e de confiança também. De você aceitar essa energia que está vindo do melhor jeito possível para você. E a mensagem é de saber que está tudo te servindo. Mesmo quando parece que não está. Então as coisas estão vindo à tona para te servir. Percebe também que às vezes tem energia que está vindo. De repente você fica irritada por alguma coisa. Porque aquilo está te mostrando uma coisa que já não está te servindo mais. De repente é um relacionamento que não está te servindo mais. De repente é uma energia simplesmente que não está te servindo mais. Que está simplesmente saindo. De você... É uma memória. É uma coisa que está vindo à tona. Para te mostrar que aquilo está saindo. Ou para te mostrar que está acontecendo essa limpeza. Então observa. Por isso que eu estou falando com essa energia de observadora também. De você deixar isso fluir. De sair. De não tentar controlar as coisas. Não precisa controlar. Nessa hora que veio essa... De ficar irritada. Percebe. Deixa eu sair. Nessa hora que veio uma memória do nada. Que é uma coisa que não te faz bem. Percebe. Deixa eu sair. E percebe que está acontecendo essa limpeza. E que está acontecendo também essa oportunidade de você se alinhar com o que você prefere. A afirmação é... Está tudo sempre dando certo para mim. Mesmo quando parece que não está. Está tudo sempre dando certo para mim. Essa é a afirmação. Porque essa é a energia. De perceber que a gente está evoluindo. Expandindo. E se alinha com isso. Porque você está aqui assistindo isso. É porque você escolheu esse processo de expansão. E compartilha aqui como é que isso está sendo para você. Me fala o que é que você prefere fazer em dias de portais. O que é que te ajuda nessas horas de... Em fluxo grande de energia. Essa parte que você assistiu antes. Eu gravei ontem. De ontem para hoje. Veio a mensagem de códigos de abundância. Então eu queria deixar aqui esses códigos de abundância. Para você se alinhar com isso. Começa a perceber. Se você está na frequência de abundância. Ou se você está mais focado no que não está dando certo. No que está faltando. Então traz essa parte de observadora. Esse aspecto observador para isso. E começa a focar mais em gratidão. No que está dando certo. No que você está alinhando com. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Vamos sair aqui. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.